Você acha que essa mudança de time A partir do momento que vocês foram para o mesmo time Você e o Ramon O público começou a cobrar menos Esse negócio de um contra o outro Eu acho que o público começou a conhecer mais a gente Eu acho que a diferença foi essa Eu vejo muito que hoje a galera Valoriza muito Como o Zanka é guerreiro Como o Zanka é disciplinado Não entendi essa mentalidade Sim, eu acho que é isso A sua abordagem é diferente Você vê que o Ramon Ele está em outro plano Ele está em outro trabalho Foda-se aqui, estou treinando O Zanka já é mais soldadão É a imagem que ele vem passando Eu acho legal a galera Cada um curte o estilo de cada Mas é engraçado São duas personalidades totalmente diferentes O Zanka está ali para a guerra O Ramon, tipo Você trocau com ele lá Ah, eu fico com inveja dessa calma, cara Eu fico com ciúma Nunca me queria ter calma É foda, né? Mas é dele, é dele Por isso que não adianta Você queria também ser o Ramon Está dando certo E essa aí, como é que é você trabalhar isso? Porque você tem um cara Uma personalidade totalmente diferente do outro Como que você consegue ele te extrair? Apesar de ser um personagem bem diferente Os dois são muito tranquilos de lidar Tipo, o Zanka é o cara que vem Disposto a morrer no treino, tal Está ali E o Ramon, cara, é aquele jeito dele Calmo Mas, cara, ele vem e faz O que eu falava para fazer Tem que fazer, não tem Tipo, nunca teve problema de Ah, não, não vou fazer, sabe? Alguma coisa não Ele vai lá e faz É a calma dele, a gente dele Naquela vibe Mas ele vai lá e faz Vem evoluindo bem também A questão de treino, né? A questão de treino Melhorou pra caralho também A gente vem batendo firme E ele vem evoluindo muito Então, são caras diferentes O Nescau já é uma vibe também mais tranquila Mais próxima com o Ramon Mas está lá pronto para morrer todo treino O Brandão Eu me freio Já é o cara mais acelerado Mais pro estilo do Zanka O Nescau de boa O Nescau é de boa O Nescau e Boff treinando Ih, dois caras muito mais maracujindo Ali eu tenho que ficar acelerando os caras Eu e o Brandão a gente se mata É, o Brandão Tipo assim, já é lá em cima O Zanka treinar com o Nescau Já não dá muito certo Porque a calma do Nescau Estressa o Zanka Não, até o jeito do Nescau falar Fala tudo assim, né? Igual o Boff, mano É, isso é da mesma região Lá do Sul, não sei, mano Porque é tudo diminutivo Rio Grande do Sul É tudo inho, inho, assim Aí Meu, dá um nervoso Cara O Boff, ferrado no treino de perna Eu falei, Boff Ele tinha duas séries do Hack Que era a última parede Filmaram isso Filmaram Aí eu falei, Boff, é o seguinte, cara É, se você fizer, acho que sei lá Dez, quinze que eu falei Acabou o treino Então ele tava assim Morrendo Aí eu me perguntou ele Jura? Eu falei, juro Aí ele Jura de mindinho? Jura de mindinho? Jura de mindinho? Eu amo o Boff Teve uma outra do Boff também Que foi muito massa O Nescau já tá comigo há muito tempo Que fofinha, né? O Boff só se ferrava nos treinos Tipo assim, o Nescau já tá comigo Vai fazer dez anos Já tá numa batida Então ele já tá acostumado Na porrada O Nescau já sabe Pernas estavam ferrado Eles tinham feito o agacho e o rack O Dali sabia Era quadríceps Que eu ia colocar Ou mais um leg Extensor E extensor E se eu fosse pro extensor Eles sabiam que Daí era o último exercício Aí eu fui saindo assim Fui pro leg Aí tá na câmera Assim o Boff Leg não Leg não Leg não Aí eu pego Solto os elásticos Do lado do leg E vou pra cadeira extensor Aí ele comemora Aí o Boff Cara ele foi pra extensor Ele foi pra extensor Aí o Nescau Porra Boff Se ele foi pra lá Vai ser leg com extensor Não é legal que Aí tipo assim Aí mostra só a cara do Boff A fisionomia dele assim E aí o Pacho Indo pra extensor De repente Ah não Ele tá voltando pro leg Leg não Leg não Aí chega o Pacho Aí o Pacho Fala pergunta pro Nescau Nescau O que vai ser É um Nescau revoltado assim Vai ser leve Vai ser combinado Vai ser combinado Cara eu nem me animo Eu sempre sei Que é o pior Que vai vir Batismo do Pacho Da da hora Cara Mas o Nescau Tá bem Cara o Nescau Viu que ele agacha De 300kg Que isso Eu cheguei a ver No Instagram Mas eu não vi Cara aquele dia Tipo a gente Vinha uma progressão Muito boa Aí o Nescau Tinha agachado Com 280 O dia que ele agachou Com 280 Eu já sabia Que o Nescau Tava pronto Pros 300kg Não lembro quantos Que ele fez Com 280kg Fez com sobra Fez 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 E guardou Aí eu falei Cara semana que vem É o dia Pelo jeito que a gente Vem Semana que vem É o dia Aí eu falei Luan Prepara aí Que amanhã Tendo o Nescau Que ele vai bater Os 300kg Aí cara Era um dia Que a academia Tava cheia Aí era um feriado Eu acho Aí o fome O Nescau chegou Aí ele se ligou Que eu ia querer Puxar os 300kg Eu falei Irmão Hoje não é o dia Não é o dia Eu falei Cara Vai de boa Vamos indo E o Nescau É assim Ele chega Com aquela calma dele Só que daí Ele vai fazendo Ele vai se transformando Ele vai se transformando E cara Na hora que o bicho Entra embaixo da barra Daí o Transforma Daí a selvagem Ele se transforma Você fala Caraca E daí foi indo Foi indo Ele não Tô bem Não tô bem Falei Nescau Vai A hora que chegou Eu falei Não vai Vamos sentir a carga Vamos indo A hora que chegou Nos 300 Firmão É hoje Tá pronto E daí a hora Que tem que ir pra cima dele E daí cara Eu fui Eu fui indo na galera E falei Ó Nescau Vai bater 300kg Vamos lá Dar uma força Aí juntou Todo mundo Cara veio o Carlão Na cara dele O Carlão Fala alto pra caralho Berrando Cara a hora que ele tirou Assim Se eu olhar A primeira repetição E eu falei Nescau Eu só quero uma Nescau Aí ele tirou a barra Aí foi Ele desceu A hora que ele desceu Daí A hora que ele desceu A primeira Ele já subiu Mais uma Mais uma Mas já era Já era Nem falei nada Ganhou confiança Já era Já era Ganhou a segunda E daí ele foi pra ter Ele quero mais uma Mais uma E daí o bicho Uh 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 Parecia um Para Um gorilão Assim Cara É outra pessoa Ali Aquele dia Foi muito foda É um espaço É seu É seu Vamos É seu Vamos É seu Bora Vamos É sua Vamos Sabe da sua capacidade Então é poucas ideias É força Vamos Tem É força Desce Vai 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 Leve pro clínico Leve pro clínico Sobe a barra Vamos 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 Uma batalha Legal Vamos Vamos Não Sai Vai Vem M적uando Já fez Vem Vem Vai Vem Vai Vem Vem Vai Vai Vem 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 Vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos! 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 Fimpa! 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 É muito bom! Você é louco como vira a chave, mano... O treino assim, mano, é muito foda, velho! Quando você sai dali, você fala assim, porra! Hoje foi! Vídeo para os vários canais, assim, que faz os vídeos de motivação, treinando sempre tal do Nescau ali. Como que você vai fazer para treinar todos esses mamute aí, paixão? Zanca, Ramon... William, William, ele vai estar com você? Estamos ajustando os horários. William, quando a gente voltou da Itália, eu falei, William, eu preciso agora focar em quem vai competir, o Olímpia, né, cara? E ele teria que fazer, tipo, duas semanas sem treino, ele estava com o quadril zoado, regenerativo, tudo mais... Daí, não, não, paixão, fica tranquilo. Foca nos caras, daí... Depois do Olímpico, eu precisava focar em mim, que eu precisava de umas férias, né, que foi brabo. Daí voltei, voltei semana passada, agora estou organizando os horários, ajustando tudo, mandei mensagem hoje para ele, para a gente gravar alguma coisa, ver como que está. Os quatro Opens, o Rafa, o William, o Nescau e o Boff. E o Horst. Ah, o Horst também? Horst também. Caralho. Geral, só os magrinhos. O personal só dos magrelos. A gente coloca cinco Opens no Olímpia esse ano. e a gente coloca o cerro de gravidas. Ela não coloca owardo de Stroho. Solve-se em mim, mas que fica o olho. Ela não coloca o olho. E a gente coloca o olho para o olho. Não colocava o olho. Olho como que o olho. Não colocava o olho. E a gente coloca o olho para o olho para os entus. O que é isso?